Vai começar o programa infantil preferido do Brasil Olha o estado desse cabelo O estado disso, eu só penteei Deixa eu girar aqui Girando, girando, girando Esse lado está até menos pior Mas esse daqui, vou girar de novo Girando, girando, girando Esse daqui está gastado Está gastado Então agora eu vou Vou só fazer um treininho insano Tá ligado? E na volta, quando eu estiver suado Fazer uma hidratação marota Para vocês aqui, valeu? Quase me esqueci Como prometido, vou fazer aquela hidratação bolada Nesse cabelo ressecado Como eu mostrei para vocês, a situação está complicada Agora não dá para aparecer Porque ele está amarrado Então, simbora! Primeiro passo Use um shampoo da sua preferência No meu caso, eu tive sorte De ter aqui um dove E é ele que eu vou usar Simbora! Segundo passo Você vai pegar um óleo de coco E um creme de hidratação Da sua preferência Temos aqui Uma máscara de hidratação Da Cellonline Que chamam também de Maionese capilar Que não vale de nada Temos aqui Um creme de hidratação Da Cellonline Que também não serve de nada E por último Temos esse poderoso Botox Botox capilar Temos esse botox capilar E por último E não menos importante Temos o Azeite extra virgem Se você não tiver O azeite extra virgem Não usa aqueles de geladeira Que parece um tijolo Aquilo é coisa horrível Usa mel Se você não tiver nem mel E nem azeite extra virgem Você não usa Nenhum dos dois Show? Então agora vamos para Preparação Simbó Óleo de coco Ele está Ele não está líquido Então vou Tirar Caramba Aqui Tirei um pedaço dele A máscara de hidratação Pega com uma colher Um palitinho Alguma coisa do tipo Cara Pega uma quantidade razoável Não precisa acabar com a parada não Aqui Pô tem que pegar mais Pô Achei que estava bom Mas não está não Ó E o azeite Ou o mel Azeite extra virgem Já pode me patrocinar já Em bordes Ó gotinha Opa Tá bom Agora só mexer Mexe Mexe Me enganei Eu preciso botar mais creme Ficou muito ralo Muito pouco Então Mais creme Mais um pouco Aqui caraca Estou botando pastinha Está sumindo Está furada aqui Ó Cara Acho que eu tinha que ter esquentado um pouco o óleo de coco no microondas Para ele ficar mais líquido Não tem problema não Ó A pastinha A consistência Se você usar mel Ele vai ficar amarelado Como eu usei azeite Ele está esmeridiado Vou só um pouquinho para a capuzão Levei uns 10 segundos no microondas Só para o óleo de coco derreter E ficou nessa consistência aqui Câmera Por gentileza Câmera Câmera Câmera